Deus fala assim, olha, eu tenho promessas pra tua vida e eu vou começar a te colocar em lugares pra você se acostumar com o novo que eu tenho pra você, eu vou começar a te colocar em lugares pra você entender que são lugares que são teus, que são lugares que eu tenho preparado pra tua vida, eu queria que você levantasse bem alto a tua mão pro céu e já profetizasse, eu preciso me acostumar com o novo de Deus, já recebe aí na tua vida, porque tem coisas novas que Deus vai te colocar, tem terra prometida que Deus vai te dar, tem lugares que Deus está dizendo hoje, eu preciso que você se acostume com o novo, números capítulo 13, verso 1, o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento a terra de Canaã, terra que doou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas era Deus dizendo assim ó, leva doze homens e coloca eles lá na terra prometida, pra eles irem acostumando que aquele lugar é deles, pega doze homens e faz lição dentro do quarto, pega doze homens e dá banho dentro do quarto, pega doze homens e mostra aquela terra pra eles, porque você vai sair do deserto e eu vou te colocar em uma terra que é tua, aí Deus fala, mas primeiro precisa levar doze homens lá pra eles se acostumarem, aí Deus começa a falar o nome dos onze, eu não vou ler aqui com você, mas se for pro 4 versículo 4, você vai ver que começa a relação dos nomes, pode colocar por favor, só pro pessoal ver são estes os nomes, aí começa a falar o nome de todos, e vai desde o versículo 4 até o 16 no versículo 16 uma coisa chama atenção, vai falar o seguinte, 16, esses são os nomes dos homens que Moisés escolheu falou o nome dos onze, aí fala assim, ele os enviou em missão de reconhecimento de território tipo o que ela me orientou a fazer com o Benício, faz ele conhecer o território, até ele se sentir seguro no território, aí fala assim, e a Oseias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué vem com Josué lutar em Jericó, a música era pra dizer, vem com Oseias lutar em Jericó Deus muda o nome dele, na hora dele se acostumar com a terra Deus fala assim, ô Oseias, você não vai mais chamar Oseias, beleza? a partir de hoje, você vai chamar Josué e quando eu comecei a ler isso, eu fiquei muito de cara, porque eu nunca tinha reparado que Deus tinha trocado o nome de Josué e bem na hora de se acostumar com a terra aí você pode pensar, mas é o Josué, é o Josué? é o Josué, é o Josué? é o Josué que assumiu o lugar do Moisés é o Josué que derrubou muralha é o Josué, Josué é o Josué que Deus falou pra ele seja forte e corajoso é o Josué que Deus falou pra ele você fará esse povo é da terra que eu prometi é o Josué que Deus falou pra ele eu sou com você na hora que ele vai se acostumar com o novo Deus muda o nome dele aí o verso 23 vai dizer quando chegaram ao vale de Escol cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara colheram também romãs e figos eles nunca tinham comido aquilo basta você provar o que é bom pra você não gostar mais do que é ruim tô falando besteira? ai, eu amo quem comia chocolate diz e olhe levanta a mão pro céu do fofão levanta a mão pro céu quem comia guarda-chuvinha de chocolate levanta a mão pro céu é a mesma coisa de pegar um pó de margarina e colocar dentro da boca só que era marrom ao invés de amarelo quem comia aquelas bolinhas de futebol de chocolate eu quero te desafiar você que tem um paladar refinado hoje eu te desafio a botar uma bolinha daquela na boca e conseguir ficar com aquela bolinha de chocolate na boca você vomita mas você comia e achava gostoso até provar o garoto até provar o lacta aí você achava o lacta gostoso até provar o... hã? o Liddy já é o último escalão da carreira até provar o cacau show aí você amava o cacau show até provar o Copenhague aí você amava o Copenhague até provar o Liddy aí teu paladar vai apurando quem ama suco de fruta levanta a mão pro céu mas quem é da época que tomou aquele saquinho desse tamanho levanta a mão pro céu quer um saquinho desse tamanho e um quilo e meio de açúcar e a gente não morreu é um testemunho todo mundo aqui tem um testemunho pra contar a gente não morreu agora quem tem uma memória que aquele suco era uma delícia te desafio a tomar um copo dele hoje teu paladar evoluiu vira pra quem tá do teu lado e fala você ficou fresco fala assim pra quem tá do teu lado um copinho daquele você vomita um copinho daquele você fala assim eca se alguém te serviu um copinho daquele você fala assim prefiro uma água com gás e limão espremido olha que chique porque você provou uma coisa melhor aí Deus faz eles irem lá e provar uma coisa que eles nunca tinham provado aquele lugar foi chamado de vale de escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali e só pra você não achar que a palavra de Deus é uma coincidência o verso 25 leia você mesmo bem alto 1, 2, 3 e já ao fim tem alguém firme nesses 40 dias aí já dá um glória a Deus aí Jesus essa é a tua palavra sabe que ontem quando eu fui dormir Jesus o Senhor falava tão forte comigo vai reconhecendo vai entrando em lugares que você nunca entrou mas não vai entrando de maneira tímida não vai entrando sabendo que ali é o teu lugar foi ali que eu sonhei que você estivesse vai entrando sabendo que aquele lugar é teu vai vivendo o novo de Deus na tua vida sabendo que foi Deus que te colocou lá porque Deus te planejou pra viver nesse lugar Senhor fala com cada filho teu Senhor nos faz nos acostumarmos com o novo meu Pai oh Espírito Santo de Deus que essa palavra possa penetrar o coração dos teus filhos assim como entrou no meu coração meu Pai fala com cada um Senhor e nós te daremos honra glória e louvor ah quero te pedir uma coisa fala com cada um aqui hoje como se só ele e o Senhor estivesse aqui esse é meu pedido ao Senhor Pai manifesta aqui a tua glória e nós te daremos honra glória e louvor em nome de Jesus amém aleluia vamos aplaudir ao Senhor vamos dar glória a Deus diga mais forte aleluia diga glória a Deus é tão engraçado porque Deus está te chamando ao novo e Deus te trouxe aqui pra dizer a você se acostume com o novo levanta bem alto a tua mão pro céu e diga assim é bom eu ir me acostumando porque Deus tem coisas novas pra fazer na minha vida diga mais forte é bom eu ir me acostumando porque este lugar é o lugar que Deus vai me colocar é o meu lugar coloque a mão no teu peito e diga é o meu lugar diga mais forte é o meu lugar cada um de nós aqui temos uma linhagem cada um de nós aqui temos um costume cada um de nós aqui temos um hábito e quando a gente vem até Jesus é muito difícil e a gente pode falar dos dois extremos é muito difícil por exemplo uma pessoa que foi muito arrogante acreditar que agora o lugar dela é um lugar de humildade em contrapartida é muito difícil também alguém que nunca teve nada acreditar que Deus tem um lugar de prosperidade pra colocá-la então você pode ver que não é pouco comum quando a gente vê algumas bênçãos quando a gente vê algumas pessoas que a gente admira na maioria das vezes a não ser que a tua identidade já esteja muito bem resolvida a tendência é você falar que aquilo não é pra você então você vê uma família feliz e diz que não é pra você então você vê alguém vivendo o sonho e você logo diz que aquilo não é pra você você olha pra algumas coisas que parecem impossíveis aos teus olhos e você logo diz isso não é pra mim só que Deus estava dizendo assim pra aqueles homens Moisés convoca doze convoca um de cada tribo porque eu quero que eles esqueçam da imagem que eles têm desses 40 anos de deserto e eu quero que eles comecem a se acostumar com a terra da promessa que cada um deles vai entrar em nome de Jesus eu estou aqui como profeta de Deus pra dizer que eu não sei qual é o teu passado eu não sei qual é o teu histórico familiar mas hoje Jesus te trouxe aqui pra dizer eu quero que você esqueça tudo aquilo de deserto que foi a tua referência que foi o lugar que você viveu uma vida inteira e eu quero que você se abra pra conhecer o novo eu quero que você se abra pra experimentar coisas novas e eu quero que você se acostume porque eu estou anunciando 40 anos de deserto está acabando e o tempo de promessa será inaugurado em nome de Jesus irmão aleluia aleluia aí Moisés escolhe um de cada tribo você pode virar pra quem está do teu lado e dizer um está bom não diga com mais convicção diga um está bom diga pra mim eu digo pra você basta um e Deus pode fazer uma grande obra levanta tua mão se você ainda não entendeu porque eu vou te explicar basta um e Deus pode fazer uma grande poderosa obra o que você quer dizer com isso bispo eu te explico a tua casa inteira está perdida Deus salva um e basta um pra que a promessa se cumpra eu e a minha casa serviremos ao Senhor a tua casa inteira tem um histórico que se repete e basta um pra Deus dizer é verdade que maldição hereditária existe mas também é verdade que basta um pra começar uma bênção geracional basta um pra tua casa inteira ter a sorte mudada basta um pra você dizer essa não foi a referência da minha casa mas a partir de você vai começar a ser levanta bem alto tua mão pro céu eu quero profetizar toma posse dessa palavra Deus é poderoso pra fazer uma revolução através da tua vida sabe o que vai começar a acontecer Deus está dizendo basta um pra sonhar esse sonho e vai se tornar realidade basta um pra acreditar nessa promessa e a sorte será mudada basta um pra acreditar no que Deus pode fazer Moisés pega um de cada tribo se Moisés quisesse pegar cem de cada tribo ele podia sim ou não sim ou não mas Moisés recebe uma ordem de Deus um só é o suficiente quantos aqui tem vezes que você se sente nadando sozinho parece que todo mundo te abandonou quem aqui já se sentiu sozinho numa luta levanta bem alto a mão pro céu aleluia o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui pra dizer basta um você não é mais esse fraquinho que todo mundo pensou que você era porque agora você é escolhido de Deus ô Moisés pega um de cada tribo porque é através de um que eu vou fazer olha o que vai dizer em Isaías 60 20 Isaías 60 20 vai dizer o sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá porque o Senhor será a sua luz para sempre e eu quero saber quem aqui crê na palavra então eu vou te dizer uma coisa podem inventar o que quiserem nunca vão inventar um anoitecer e um amanhecer todo dia vai amanhecer todo dia vai anoitecer porque hoje mesmo tem um monte de site postando e explicando que amanhã é um dia que não existe amanhã é dia 29 de fevereiro só existe a cada 4 anos e louvado seja Deus porque Deus pegou bem um dia especial para marcar para o culto de mulheres aqui amanhã é um dia raro para você viver coisas raras na tua vida e aí tem um monte de site postando e explicando falando aqui todos os anos a terra se move em uma velocidade falta um quarto e depois no outro ano falta mais um quarto que dá meio e depois no outro ano falta mais um quarto e depois no quarto ano junta mais um quarto que completa um e na terra fica um buraco porque eles tem que assumir que esse buraco e esse atraso foi o dia que um homem fez uma oração e falou lua se detenha sol pode parar e todo mundo que estuda tem que saber a palavra é verdade sabe o que Deus está dizendo não vai ter um dia que o sol não nasça que o anoitecer não venha porque tem um Deus que está no controle de tudo levanta bem alto amor para o céu fala assim falta um quarto falta outro um quarto falta outro um quarto falta o inteiro criar o 29 de fevereiro só para Deus dizer que Ele sempre está no controle de tudo em nome de Jesus irmão Ele está no controle de todas as coisas e aí a palavra de Deus vai dizer olha a sua lua nunca desaparecerá porque o Senhor será a sua luz para sempre agora eu vou contar até três e quem quiser tomar posse leia em voz alta e a sua luz será para sempre um, dois, três ah meu Deus do céu oh irmão aí o verso 22 vai dizer assim o mais pequenininho se tornará mil e o menor será uma nação poderosa eu sou o Senhor e na hora certa farei que isso aconteça depressa na tua vida diga assim basta um porque na matemática de Deus um vale por mil tem quatro aí que pegou então temos quatro mil pessoas aqui aleluia temos cinco mil pessoas tem alguém na internet aí para dizer amém eu estou valendo por mil amém eu não estou sozinho porque maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está tem alguém aí para dizer basta um e Deus me escolheu e porque Deus me escolheu a sorte da minha família vai ser mudada deixa eu te falar uma coisa quantos escolhidos de Deus aqui dão glória a Deus hoje a bispa bem falou aqui na hora da oração que nós somos escolhidos que foi Deus que nos escolheu então eu tenho um recado de Deus para você basta um para que uma promessa venha sobre a tua vida diga assim se o diabo tinha plano para a minha família aqui está o que vai atrapalhar os planos dele aqui está o que vai começar a orar e vai bagunçar tudo agora aqui está o que vai começar a ungir e vai botar diabo para correr aqui está o que vai começar a profetizar e vai ver Deus mudando história aqui está o que vai começar a se levantar e falar Deus vai fazer sexta-feira assiste o programa experimenta você vai ver o testemunho de uma família inteira um pai uma mãe e seis filhos por falta de filho tome filho seis a família inteira que diz assim nunca entro numa igreja nunca vou ser crente até que o marido se converteu o nome dele é Pedro não sei se ele está aqui hoje um marido se converteu e o marido começou a orar fala assim quando um ora diga um pouco mais com firmeza diga quando um ora coisas incríveis acontecem no mundo espiritual diga a mulher não quer vir os seis filhos dizem que não vão vir mas um ora e a palavra de Deus diz basta um porque um vale por mil dali a pouco um filho vem dali a pouco a outra filha vem dali a pouco a mulher que não queria vir que detestava crente vem dali a pouco ele fala nunca ela vai se converter ela tem o sonho e no dia que ela tem o sonho no outro dia ela chega aqui e a pregação é exatamente o sonho que ela teve ela se converte está trabalhando para o Senhor porque basta um basta um que acredita basta um que acredita aleluia sabe por que Deus te chamou para você ver o que ninguém viu escolhe um de cada tribo para eles irem lá e ver o que ninguém viu eu não sei o que você já viu de família mas eu sei que Jesus vai começar a te mostrar tem família fiel tem família feliz tem família abençoada eu não sei o que você já viu de vida financeira porque as pessoas aí acham que para prosperar tem que dar golpe nos outros eu não sei o que você já viu de vida financeira porque basta alguém se dar bem e já se levanta um monte para dizer está roubando está fazendo coisa errada só que Deus está te chamando para dizer agora você vai ver que quem é fiel eu abro a janela do céu agora você vai ver que tem caminho de Deus agora você vai ver que tem caminho espiritual Deus Deus está te chamando para dizer você vai ver o que ninguém viu Moisés eu preciso que um vai lá para ver o que eles vão viver levanta alto a tua mão para o céu fala Deus me faz ver não fala forte fala Deus me faz ver que tem um futuro preparado preparado para a minha vida fala Deus me faz ver que o Senhor cuida de mim de maneira especial fala Deus me faz ver aquilo que o homem natural não vê Deus me faz ver que o Senhor me chamou e o Senhor está me dizendo se acostuma com o novo porque esse novo é o teu lugar em nome de Jesus amém meu irmão aleluia esse lugar que você vai ver é teu esse lugar que você vai ver é teu aí Deus chama Oséias e quando Oséias está saindo para ir ver a terra prometida Deus fala assim não, não, não Moisés muda o nome dele não é mais Oséias o nome dele tem que ser Josué porque Deus marca a vida de alguém quando esse tem propósito Oséias significa salvação top mas Josué significa o Deus da salvação muda o nome dele porque até agora legal salvação ele viveu bem e tal a partir de agora ele entra num novo nível e ele vai precisar conhecer o Deus que salva ele o Deus que luta por ele o Deus que é com ele ele vai precisar conhecer o Deus que o escolheu e o Deus que o marcou quer conhecer alguém bem sucedido vai ter uma história de marca por trás quem aqui tem mais de 10 anos de casado levanta a mão para o céu levanta alto quem tem história de perrengue para contar qual conselho você daria para um recém-casado não vale não case porque ele já é recém-casado já casou boa sorte Jesus te abençoe pastor Jefferson e a pastora Dani hoje entraram aqui todos chorosos porque o filho dele se casou Lucas casou era um menino hoje é um homem casado está casado e a Dani falou assim para mim o bispo pastor Jefferson chorou e eu falei para ela eu imagino porque não é fácil não quem aqui quando você começou o teu casamento você chorou levanta a mão para o céu quem aqui falou meu Deus eu não vou mais para a minha casa até descobri que aquela era tua casa agora é difícil não é ixi eu e a bispa chorava e a gente ainda para ajudar foi morar em outra cidade fechava o portão nossos amigos iam embora e a gente falava meu Deus o que nós estamos fazendo aqui sabe o que Deus está dizendo só dá certo quando tem marca você que está sendo marcado Deus está chamando Oséias está falando assim eu estou mudando teu nome eu vou botar até outro nome em você eu vou botar teu nome de Josué porque é o seguinte você vai ser alguém marcado não é só sobre espiar uma terra eu tenho planos para você Moisés vai morrer você vai assumir o lugar dele eu tenho planos para você sabe porquê tem dia que você olha para tua vida e fala não é possível viver tudo isso não é porque Deus está falando assim só tem uma explicação eu tenho propósito para você levanta bem alto a tua mão para o céu eu vim profetizar aqui cada luta Deus está levantando para te fazer mais forte cada luta Deus está te levantando porque Ele está te marcando cada luta é Deus falando para você você não é vítima você vai se levantar e vai dizer eu trago no meu corpo as marcas de Jesus você vai se levantar e vai dizer eu sei que se eu estou passando por tudo isso não é porque Deus me esqueceu se eu estou passando por tudo isso é porque Deus tem propósito para minha vida em nome de Jesus já passou por coisa que você não entende já passou por coisa que você olha e fala Deus por que tudo isso quem já levanta a mão para o céu quem está levanta a mão para o céu eita eita então fica com a tua mão levantada e fala assim ah Deus estou entendendo é porque o Senhor está me marcando porque tem coisas maiores tem coisas melhores para eu viver em nome de Jesus Cristo posso profetizar uma palavra sobre a tua vida e aí sim você já aplaude com gosto Romanos 8 18 coloca no telão você está passando por coisa que você não entende eu não estou aqui querendo diminuir a tua dor mas Romanos 8 18 vai dizer para você fica tranquilo porque os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada amém em nome de Jesus irmão aleluia 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 entenda seu lugar comeu da uva Josué comeu do Romã comeu do Figo eles voltam impactado a terra mana muito leite timeu era Deus falando então entenda que esse é o teu lugar essa quarta-feira Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa para você o teu lugar é na presença de Deus o teu lugar é guerreano na presença do Senhor nós vivemos em dias de esfriamento espiritual mas eu quero profetizar nós também vivemos em dia de avivamento nós também vivemos em dias e quem tem um povo pegando fogo pelo Senhor eu ouvia um pregador dizendo porque antigamente eu entrava na igreja e a igreja era lotada eu ouvia essa semana um pregador dizendo porque antigamente eu entrava na igreja e tinha fila para entrar na igreja e eu bem no meu canto com muito temor e humildade diante de Deus falando Deus eu não concordo com o que Ele está falando porque não houve um tempo não esse é o tempo hoje é quarta-feira hoje não é feriado hoje não tem campanha hoje não tem pregador famoso hoje não tem evento aqui nessa igreja olha para a tua direita olha para a tua esquerda olha para trás de você olha para a frente eu estou vivendo em um tempo de fome e sede pelo evangelho eu estou vivendo em um tempo de avivamento esse é teu lugar esse é teu lugar ele estava dizendo oh Caleb oh Josué come bem come bem come bem essa uva prova 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 bem prova bem quem já provou uma comida aqui quer provar de novo levanta o amor para o céu quem já comeu num restaurante muito top que você come até devagar fazendo humm 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 quando ele estava vivendo uma coisa muito legal comendo uma coisa muito gostosa ele falava é assim que meu rei me quer é assim que meu Deus me quer eu tenho uma notícia para te dar prepara teu coração porque Deus não é um pai injusto não você fica mostrando para o teu filho aquilo que você não vai dar para ele você fica a gente é ruim mostrar para uma pessoa o que ela não pode comer você faz isso alguém aqui lembra do Chaves e do Kiko quem lembra do Kiko mostrando para o Chaves o que ele tinha e o Chaves não você faz isso com o teu filho você tem coragem se você não puder comprar o doce que o teu filho quer comer você tem coragem de ficar fazendo assim para ele ó ó ó se você não pode dar você passa como para o teu filho olha para lá nem vê alguém já fez isso alguém já deixou entrar num corredor do mercado porque você não podia comprar e sabia se entrasse ali teu filho ia pedir quem já fez isso aí os que passaram por luta me entendem quando Deus te deixa ver é porque Deus já sabe que Ele tem preparado isso para a tua vida quando Deus te deixa ver vai lá você acha que Deus era alguém cruel para falar come dessa uva prova tá porque nunca mais você vai provar você acha que Deus é assim? prova dessa uva prova dessa uva para você entender que esse é teu lugar posso falar uma coisa para você e o Espírito Santo falou ao meu coração tem gente aqui que se afastou dos caminhos do Senhor que já teve ministério e hoje não tem mais você pode tentar ser bem sucedido em tudo e eu não estou jogando praga não só estou te falando uma verdade bíblica você não vai ser feliz se não estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer irmão porque é teu lugar teu lugar é na presença teu lugar é cheio de esperança teu lugar é sabendo o que Deus tem para você teu lugar é vivendo Hebreus 10 23 se apegando com firmeza a esperança sabendo que aquele que te prometeu é fiel é fiel teu lugar é crendo teu lugar é dizendo eu ainda vou viver isso Senhor essa terra ainda vai ser minha Senhor Senhor